Arno Superforce VEF3 Se você está em busca de paz e tranquilidade naqueles dias quentes, o Arno Superforce VEF3 é a escolha ideal para você. Esse ventilador se destaca como uma verdadeira maravilha do mundo dos eletrodomésticos e a sua característica mais notável para nós é o silêncio que ele proporciona. Na verdade, ele é o campeão incontestável quando se trata de ser silencioso. Em todas as velocidades, máxima, média e mínima, o VEF3 se mantém notavelmente discreto, emitindo níveis de ruído de só 53,7 dB, 49,3 e 44,6 dB respectivamente. Além da sua incrível tranquilidade, o Arno Superforce VEF3 também é conhecido pela sua eficiência energética. Ele consome em média apenas 44,1 watts na velocidade máxima, 38 na média e 33,6 watts na mínima, o que o torna uma escolha econômica para manter o ambiente fresquinho também. No entanto, vale mencionar que a sua força de ventilação e invasão não são as mais robustas do mercado. A velocidade máxima atinge 3,9 m por segundo, a média fica em torno de 3,3 m por segundo e a mínima desce para 2,5 m por segundo, com uma vazão de 0,68 m cúbicos por segundo. Outro destaque do Arno Superforce VEF3 é o seu cabo elétrico notavelmente longo, com 1,45 m, proporcionando maior flexibilidade na colocação do ventilador em diferentes locais. Portanto, se você valoriza a paz e a economia de energia, esse ventilador oferece os dois aliados para você. Embora ele possa não ser o mais potente em termos de ventilação, a sua capacidade de manter o ambiente agradável e o seu silêncio é incomparável. Se você está em busca de um ventilador que seja silencioso para não atrapalhar o seu sono, essa pode ser a opção ideal para você.